A gente gosta de brincar de circo Bom, estamos aqui registrando o aniversário de uma menininha A menininha tá lá dentro, tá uma festa bem bacana Ih, tá chegando aqui os convidados Vem aqui pro aniversário, que vai acontecer aqui, não? Isso, vim na festa da Fernanda Festa quem? Festa da Fernanda Você que é a Fernanda? Então é seu aniversário Não É seu aniversário, sim Você não tá fazendo aniversário? Uhum Seu pai e sua mãe fez uma surpresa pra você Você gostou? Uma mágica, mais linda Transforma a vida numa grande festa A gente canta Ele escondeu o aniversário no fodexu Olá, olá, olá Olá, olá, olá umi É hora de cantar, é hora de cantar, agora todos juntos vamos lá. Parabéns, parabéns, hoje é o seu dia aqui. Parabéns, parabéns, hoje é o seu dia aqui. Parabéns, hoje é o seu dia aqui. É PIC, é PIC, é PIC, é PIC, é PIC, é hora, é hora, é hora. PIC, é 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 PIC, Aplausos 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 Número 1, número 1 Vamos começar assim Faz tum tum, ta ta, faz ta ta, tum tum É, mas falta alguém aqui Número 2, número 2 Ele vem depois de um Faz tum tum, ta ta, faz ta ta, tum tum É, mas falta alguém aqui Número 3, número 3 Ele vem depois de dois Faz tum tum, ta ta, faz ta ta, tum tum É, mas falta alguém aqui Número 4, número 4 Ele vem depois do 3 Faz tum tum, ta ta, faz ta ta, tum tum É, mas falta alguém aqui Número 5, número 5 Ele vem depois do 4 Faz tum tum, ta ta, faz ta ta, tum tum Já é hora de partir Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Pesa, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Agora a gente não canta a parte da cabeça Vamos só contar pra ela Sem falar nada Combinado? Ombro, joelho e pé Ombro, joelho e pé Ombro, joelho e pé Ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Ombro, joelho e pé Dessa vez a gente não canta a parte da cabeça e dos ombros Vamos só contar sem falar nada Vamos lá? Joelho e pé, joelho e pé Joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Joelho e pé Agora muita atenção Porque a gente não vai cantar Cabeça, ombros e joelhos A gente só vai acordar Fala, Cuquinho, tá aqui? Vem cá, Turquia Arlaus, tudo bem? O prestígio O aniversário da Muito querido Deixar de vir Você falou que veio mesmo É isso aí, com oferecimento Casa das Cortinas Olha, não faz isso Senão os concorrentes Olha quem tá aqui Vai lá, vai por lá Vai por lá, vai por lá Pega lá Vamos falar com a Turcona aqui Olha aqui Tudo bem? Tudo bom Fala pra Guarulhos Fala pra Guarulhos, tá feliz hoje Aniversário da sobrinha Muito feliz Aniversário da Fê Ela merece Manda um beijo pra ela Beijo, Fê Você merece, viu? Agora Toda família Toda família tem o mais velho Então vamos falar com o mais velho Vai lá O mais velho e irmão Isso, aqui ó Olha ele aqui Você é o dos irmão Dos irmão Dos irmão Tudo bem? Tudo bem, beleza Hoje é aniversário Pô, você tá fazendo quantos aninhos? Sete, né? Sete, né? Sete aninhos? Sete aninhos Veio prestigiar Prestigiar a Fernandinha querida, né? Sobrinha bonita da família, né? Vou dar um beijo e um abraço pra ela E parabéns, Fezinha Que Deus te abençoe Vai dar mais um alô pra Guarulhos Alô, Guarulhos Nós estamos aqui Deixa eu falar com ela ali Vai, vai, vai Deixa eu falar com ela Olha aí Olha aí Tá uma loucura aqui, tudo bem? Tudo bom Veio prestigiar o aniversário da Fernandinha Isso, veio prestigiar o aniversário da Fernandinha E sou muito feliz Feliz mesmo? Feliz Não vi a hora de chegar, né? É É, olha Família super bacana Família super bacana Opa Vem cá, vem cá Vem cá Olha ali Olha ali Deixa eu ver aqui Olha só Olha quanta gente, Guarulhos Olha, Guarulhos Olha quem tá aqui, Guarulhos Olha quem tá Olha aqui, Guarulhos Olha quem tá aqui, ó Olha aqui quem tá aqui, ó Olha aí, ó Tudo bem? Tudo bem? Aí, ó Opa Olha aí, Guarulhos Tá todo mundo chegando, ó Tudo bem? Opa, tudo bem Veio prestigiar o aniversário da Fernandinha Isso, da Fernanda É isso aí Tá todo mundo chegando, ó Todo mundo chegando Olha lá, olha lá Tá Vamos lá agora Olha aqui o vovô Bora, bora lá de lá Aê, lá Aê O vovô tá aqui É o aniversário da Fernanda Minha netinha Deus abençoe a ela e a todos Deixa eu falar com a avó agora Deixa eu falar com a avó Vamos pela Guarulhos Tinha fazendo sete anos Oito Sete aninhos É oito Ah, é oito Ah, é oito Nossa, eu vi Eu pensava que era sete É oito É oito Olha aí, ó É oito É oito Manda um recadinho pra ela Desejo toda a felicidade Vou dar felicidade Parabéns pra ela É isso aí Os avós São pessoas maravilhosas Você sabe que avô e avó É pai e mãe duas vezes Olha aqui Olha como é que tá a galera aqui Olha aí, ó Olha como é que tá a galera aqui, ó O pessoal tá tudo aqui, ó Olha aí, pra ela Aê Vamos lá com os avós aqui Feliz hoje com o aniversário da netinha Olha lá Bem feliz Estou muito feliz Parabéns, Fezinha Você merece Agora vamos falar com o avô aqui Feliz hoje Parabéns Muito obrigado Parabéns, Fez Esse, ó Avô e avó, vocês sabem É pai e mãe duas vezes Ele combinou Ele combinou Ele falou assim Eu vou Eu vou de vermelho Porque o Nelsinho Leite vai tá de vermelho lá Então fica tudo combinando, né Até a pulseira do relógio pra combinar com a sua camisa e com a minha Só que eu não sou são paulino não, hein Nem eu Nem eu O que que você é? Santista Santista Ah, você é tempo do Pelé, né? Não, não Só do tempo do Neymar Você vê como ela é chique Tempo do Neymar Tempo do Pelé Só que tem mais de 50 anos Eu tenho menos Tem 49 Agora diz pra Guarulhos que tá nos vendo A felicidade hoje Fazendo aniversário, a sobrinha Aniversário da sobrinha Muito alegre, muito feliz A comemoração maravilhosa aí E foi uma surpresa pra ela Pena que ela não chorou A mãe chorou mais que ela Verdade Guarulhos, quem sabe É todo mundo aqui participando Olha, uma loucura, né? Olha, Guarulhos Estamos aqui no aniversário da Fernanda Opa! Estamos no aniversário da Andra Opa! Estamos aqui no La Bamba É, aqui é É uma loucura Eu não sei o leite Aqui no aniversário da Fernanda Devagar, devagar Devagar, devagar Opa! Socorro! Eu e os menininhos aqui, ó Filma os menininhos Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Segura, pião! Uhul! Estamos ao vivo! É Pronto, pronto Pronto, pronto Ai Pega Pera aí Eu não quero Não, para, para Ai Olha Eu Vocês gostaram? Sim Gostou mesmo? Sim Como que é seu nome? Gustavo E você? Madre Azulha E você? Meu nome é Duda Claro Sim Um beijo Beijo para a Fernanda Beijo, Fernanda Beijo, Fernanda É aqui, ó Festa da Anifú Aqui Gugalu Gugalu Bifé muito legal, hein? Olha Vamos falar com o Luiz Carlos aqui Com a galera Está todo mundo aqui, né? Vem cá Senta aqui Senta aqui Que eu vou sentar no meio aqui Pronto Vamos bater um papo aqui Bater um papo aqui Com os convidados, né? Está todo mundo aqui Esse aqui, ó Guarulhos Esse aqui Esse aqui E esse daqui Falaram que vamos Uma cervejeira, né? Boa, né? Ótima Aniversário Da Fernanda Aniversário da Fernanda, né? Aniversário da Fernanda Alô, Guarulhos Fernanda Dizendo pra você Que Deus te ilumine Que essa família maravilhosa Que você tem Você tem tudo a ganhar Muito parabéns pra você Muitas felicidades Te amo Luiz Carlos Será que o pai dela É palmeirense Ou é corintiano? O pai dela é corintiano roxo Sério mesmo? Corintiano roxo Mas ele falou que você É palmeirense? Não, sou santista Sou santista Sou santista Sou santista Manda um alô Guarulhos Alô, Guarulhos Vai, Corinthians Olha Olha esse Olha Olha quem está aqui Esse é o Cris O patrocinador dele Não quer que ele apareça Olha quem está aqui Manda uma mensagem Fê, você sabe que a tia te ama demais Você é muito importante Nas nossas vidas Beijo Fernanda, felicidades Beijo Tia Bel Bom, vocês sabem, né? Família é família É tudo igual Família é tudo igual, né? É tudo mesmo É tudo junto e bagunçado Tudo Tomo junto e misturado Manda um alô Guarulhos Alô, Guarulhos Parabéns pra Fernanda Felicidade pra todo mundo Tomo junto e de novo Valeu É Eu vou dar uma pausa agora Porque eu vou tomar uma cervejinha Com o meu amigo aqui Eu volto daqui a pouco Até mais Vamos dar uma volta aqui, Guarulhos Deixa eu entrar por aqui, Guarulhos Vou falar com o Fábio aqui Que Fábio veio aqui Fábio deu uma aposentada, né? Deu aposentada à noite, não? Aposentei da balada? É Tem que aposentar em casa, né? Acho que ele Quero aqui prestigiar o aniversário da Fernanda Isso, Fernandinha Todo mundo gosta muito dela Linda ela Parabéns, C Manda um alô pra Fernanda aí Fernandinha, um abraço Felicidades E que me convida pra vários, vários aniversários Um abraço Esse é o Fábio Como que é o nome dela? Mariana A Mariana O Fábio e a Mariana Tá em todas as festas, viu? Nossa Senhora Vamos falar com o papai aqui? Falar com o papai e com a mamãe aqui Vem cá, Fernanda Tá feliz? Sim Você esperava essa festa? Não Foi surpresa? Foi Quem que tá aí? Quem que tá aí, amiguinho? E priminho? A Isabela O Gustavo O Vinícius O Guilherme A Giovana A Júlia A outra Júlia A Rafaela A sua professora A minha professora Thaís Que agora ela Agora ela Ela vai mudar Que agora vai ser outra professora E E a mãe É E muito E etc Você gosta dos seus papais? Sim Então manda um recado pra eles dois Mãe Mãe Eu não esperava Por essa festa Mas agora Estou aqui E eu Te amo muito Pai Eu não sabia Não te esperava Mas Às vezes Você irrita Mas às vezes Você é legal Beijo Te amo Agora vamos aqui Falar com os papais Vem cá Aninha O Dárcio Feliz hoje Né Dárcio? Bastante É um momento muito especial Foi demais Foi mágico esse momento Você até chorou Né? Ai Eu sou a manteiga derretida Eu não Não consigo Mãe é assim mesmo Oito aninhos? Oito anos Passa rápido Né? Muito rápido Muito rápido mesmo É minha bonequinha de casa Fala assim Uma Desses oito anos Fala assim Um momento Foi Legal Coisa boa Ah Todos os momentos Que eu passo com ela São maravilhosos Ela é uma filha Exemplar A mãe gosta de você Hein? Uhum Eu também gosto dela Dárcio Convidados Tá todo mundo aí Família Todo mundo que a gente mais gosta Família Amigos Tia da escola É um momento especial Que a gente tentou reunir Os mais íntimos E é isso aí É um momento muito especial mesmo Que a gente desejou muito E conseguimos realizar Os avós todos aí? Todos aí Graças a Deus Todos aí Ótimo, né? Ótimo mesmo A professora dela tá aí? Tá, tá ali na frente O que é o nome dela? Tia Thaís Tia Thaís tá aí Olha, daqui a pouco A gente vai ver lá Conversar com a tia Thaís É? Aproveita aí Agradece aí os convidados A família Agradecemos todos os convidados Todos os amigos Nossos que estão presentes Por mais esse momento Que nós realizamos Um desejo da Fernanda aí É isso aí Fernanda Oito anos de vida Parabéns Parabéns Como que é? Thaís o nome? É Thaís Tá A professora Thaís Olha, fica aqui A professora Thaís Eu vou estar sentado ao lado Aqui, Guarulhos Sentado ao lado Ó A professora Tá feliz aqui que a professora Ela veio? Uhum Sim Mal que eu te enganei Ela me encontrou Mas Sabia Feliz hoje? Muito Como que é ela como aluna? Ah, ela é um orgulho Maravilhosa Muito inteligente Dedicada Se ela continuar assim Ela vai muito longe Né, Fê? Muito esperta A tia A professora Vem no seu aniversário Isso é chique É Minha mãe tinha mandado Convite pra ela Vem na minha gente Eu não sabia Ah, é? É Nós levamos um susto Né, Fê? Eu fiquei toda preocupada Achando que era uma coisa Muito grave Mas quando eu vi Eu fiquei muito feliz De ter sido lembrada Sabia? Eu falei Na hora que você falou A pessoa Aquela gente Convidada Pela Facebook É mesmo, né? Verdade Aproveita Fala o que você quiser De palavras pra ela Que Nessa data Né, especial Possa se repetir Muitos anos E que continue Essa menina Dedicada Esperta Que assim Você vai longe, Fê Tá bom? Fez ok É fácil Pé 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 Olhos, ouvidos Boca e nariz Olha que delícia Guarulhos Olha que delícia Ó Deixa eu ver O que tem mais pra pôr aí? Tem mais alguma coisa? Vem cá Vem cá Vai ali Ó Vai ali Aê Deixa eu ver Olha que mais eu posso pôr aqui Ó Olha que delícia Guarulhos Olha Guarulhos Que delícia É aniversário da Fernanda Hum Olha aí Opa Olha aqui Olha saladinha Olha Hum Eu adoro saladinha Viu Vamos lá Tá ótimo Gugalú Bifê super bacana Ó Eu vou dar uma pausa Porque esse bifê aqui Eles ficam pra lá e pra cá E não para de servir É uma fartura Eu vou comer e volto daqui a pouquinho Até mais Os anos de vida pra ela Felicidade Pra ela e a família dela Deus abençoe ela A vida dela inteira Desejo pra ela E toda a família dela Muita felicidade Muitos anos de vida E que tudo de bom Aconteça na vida dela Atenção crianças Vamos apagar as luzes Acender as velhinhas E cantar Parabéns Para o aniversário Parabéns Pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Atenção Para você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Calma Agora é a hora dos dois Menino Tira a bola aí Que coisa Que coisa Que coisa É É É Coca-Cola Coca-Cola É Você Menino Esqueça a orelha Foi isso no lugar Que coisa Ó menino Docinho Um brigadeiro Quer Um quindinho Pra você Quer Não Menino Que isso Ah não Um brigadeirinho Ah tá o que Um quindinho Bom Guarulhos Estamos encerrando aqui O aniversário da Fernanda E eu estou encerrando aqui E eu volto Em outra oportunidade Em outra festa Agitando aqui Eu Nelsinho Leite Sempre falando Até mais Tchau 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 Tchau